Ei, tu quer ficar com o fulaninho de novo? Aí eu... Ai, não sei, quero. Bem assim, bem direta. E aí ele foi lá dar a resposta pro fulaninho. Só que o fulaninho desistiu de ficar comigo. Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo que eu sempre quis da... Cris gravar. Quis mesmo gravar. Que é um tipo de vídeo que sempre que tem no canal das blogueiras que eu sigo, eu vou lá assistir com perguntas dos leitores. Então eu joguei no meu Twitter, que é... Arroba G Estúpidas. Me sigam lá que eu tô comentando várias coisas de televisão. Tô adorando interagir por lá. Voltei pro Twitter. E eu joguei lá as perguntas. E vocês já responderam um monte. Então eu selecionei aqui pra gente ler junto e responder. Tem de tudo aqui. Vocês vão ver. Tá engraçado o mix. Vamos lá. Primeira pergunta. Arroba Ita Sayuri. Como você escolhe os looks para um evento bafo? As grifes mandam pra você ou você mesma compra? Você arrasa no look. Obrigada. Ó, seguinte. Desde o início do blog que eu adoro fazer high low, peças mais caras com peças mais baratas. Antes eu vivia de mesada, então eu geralmente fazia peças mais... Só peças mais baratas, porque eu não tinha tanta escolha. Hoje em dia eu já compro minhas bolsas, compro minhas sapatos e gosto de comprar coisas mais chiques, né? Geralmente os acessórios. E amo fast fashion também. Amo brechó. Então adoro fazer esse mix. E compro muita coisa ainda. Geralmente acessórios e coisas de fast fashion. E aí, pra eventos assim mais bafo, tem muita marca que convida você pra usar a roupa dela. Quando são nos desfiles, né? Então as marcas perguntam se você não quer usar uma roupa deles. E aí eles mandam pra gente escolher. E às vezes eu vou, quando eu vou pra um fashion week que precisa de uns looks muito bafos. Aí eu vou e produzo algumas peças. Tipo, tem peça que é única, assim. Uma saia de renda Marta Medeiros. Uma jaqueta bordada. Tipo, muito absurda. Porque a gente tem que ter uns looks legais pro fashion week. Então eu vou lá, pego emprestado, uso. E depois devolvo. Mas eu uso muita coisa minha também. O próximo é arroba Lan Lima. Comenta muito, é a Lan. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele é muito fofo. Tem mais uma pergunta dele aqui. Qual seria o nome do seu filho barra filha? Olha, eu já gostei muito de Olivia pra menina. Mas eu não sei mais se eu gosto, assim. Acho que só vou começar a pensar nisso mesmo. Quando eu estiver perto de ter filho. Que pra mim ainda tá um pouco longe. Eu penso em esperar mais uns três aninhos. Dois, três aninhos. Então eu gosto de Olivia. E pra homem, por enquanto, né. E pra homem eu gosto de nomes mais simples, assim. Sabe? Gosto de José. Gosto de Antônio. Gosto de... Deixa eu ver. Eduardo. Mas eu não penso muito nisso ainda, não. Depois, quem sabe, eu não peço a opinião de vocês. Mais uma do... É... Do Alan. O que Cami do começo do blog falaria para a Cami de hoje em dia? Eu acho que eu falaria, assim... Deixa eu ver. Tá vendo que deu certo fazer tudo do jeito que você fez? Tipo... Ainda bem que você não mudou. Ainda bem que você não mudou a sua personalidade. Que você acreditou nos seus projetos. Se arriscou. E foi natural. Porque eu acho que é isso que funciona na internet. Você acreditar nas suas ideias. E ser natural. E ir com o seu coração. Então, assim... Eu acho muito importante você não ficar metido. Não ficar chato. Continuar, tipo... Muito humilde. Porque a internet muda muito rápido. Então, assim... O jogo muda muito rápido. Às vezes a pessoa está bombando. Com o blog bombando. Ou com o Instagram bombando. Ou com o YouTube bombando. E vem outra coisa lançada. Outra rede social. Que também é muito forte. Então, assim... Você tem que se manter humilde. Sempre se reciclando. E eu acho que eu consegui me manter. Assim, a minha personalidade. Aprendendo. Enfim. Tem defeito também, né? Mas a gente só vai falar as qualidades. Já que você perguntou assim. Arroba Amand's Team. Sabemos que o seu trabalho envolve muitas viagens. Como fica o relacionamento com a família com isso? Olha, eu tenho um blog já há quase 10 anos. Então, já me acostumei. Eu acho que todo mundo já se acostumou com essa coisa de viajar muito. E Diego também está comigo desde antes do blog começar. Então, é uma coisa que é muito natural. Assim, todo mundo já se acostumou com esse ritmo. E eu tento sempre, tipo... Por mais que eu viaje muito, final de semana eu sempre estou em Recife. Tipo, agora é final de semana eu estou em São Paulo. Mas é muito raro, muito raro mesmo. Eu sempre quero voltar para casa. Então, eu vou para o interior. Eu fico com a família de Diego lá brincando com Sofia, minha filhada. Fico relaxando. Saio para almoçar com a família, com meus irmãos. Então, assim, eu faço questão. E até que não estou saindo muito em Recife justamente por causa disso. Quando eu estou lá, eu fico com a minha família. E o WhatsApp também ajuda muito. A gente está sempre se falando. Mas toda semana eu estou em Recife. E Diego, a gente também se fala muito quando eu estou viajando. Quando ele pode. Ele viaja comigo também. Quando não atrapalha o trabalho dele. E vai indo, assim. Eu acho que hoje em dia é normal. Cada casal tem o seu esquema de como funciona. Tem mulheres que trabalham viajando. Tem homens que trabalham viajando. Às vezes, cada um mora em uma cidade. E quando você quer estar junto, dá certo. Então, para mim, já tem 10 anos que a gente está junto. E 10 anos de blog, quase, assim. Então, tem mais tempo que a gente está junto. Vou refazer essa conta. Depois eu falo para vocês. E está sucesso. Então, vou manter esse esquema. Amante Steam. Também, de novo. Onde e como você conheceu o Vick? Essa história é engraçada. Por quê? Eu comecei o blog. Não tinha nenhum blog. Assim, acho que não tinha nenhum blog de moda no Brasil. Então, e eu morava em... E morava. E eu moro em Recife, né? E em Recife, tipo... Era mais difícil, né? Porque eu não ia muito para São Paulo ainda. Então, de ficar conhecida. Então, eu já tinha o blog há um ano, mais ou menos. E eu vi uma matéria no Chique, que dizia assim. Cinco blogs que você deveria conhecer. E aí, tinha a Lê Garatoni. Eu acho que tinha a Júlia Petit. E tinha a Vick Seridão no dia de Botê. E eu entrei em todos para ver. E para botar no meu blog Roll. E começar a seguir os que eu não conhecia. E como eu sempre fui muito cara de pau. Eu mandei um e-mail para todos os que eu mais gostei. Dizendo... Oi, eu sou a Camila. Tenho um blog também. Adiciona aí. Vamos manter contato. Tanã, tanã. E todo mundo me respondeu. E vi que foi super fofa desde o início. E já me respondeu assim. Quando você vier para São Paulo, vamos marcar de se encontrar. E eu realmente entrei em contato. Estou indo para São Paulo. Vamos se encontrar. E a gente marcou num café. Que foi o Santo Grão. Tipo, blind date mesmo. E aí, se encontrou. Conversou um tempão. Tipo, duas horas lá. A gente nunca tinha se visto. Ficou conversando. E aí, pronto. Já ficamos assim. Colegas assim, né? Então, todo o Fashion Week que a gente se encontrava. Eu ia lá falar com ela no lounge. A gente se falava e tal. Não tão intensamente. Porque não tinha o WhatsApp na época. Mas a gente sempre, tipo, se encontrava. E era ótimo, assim, nos Fashion Weeks. E aí, de uns tempos para cá. A gente começou a conviver mais e mais e mais. Se falar mais e mais e mais. Viajamos juntas para Paris para cobrir o Fashion Week. E começamos a fazer o reality. E aí, quando você começa a viajar junto com a pessoa. Você fica mais amiga ainda. Então, agora ficamos super amigas. Mais do que nunca. E é isso. Foi assim que a gente se conheceu. Arroba Juliana Lima. Três asas. Quais dicas você dá para quem quer se vestir melhor no dia a dia? Truques que podem dar uma ajudinha. Ótimo. Eu já fiz um post desse. Mas eu acho até que vou fazer um vídeo. Porque é um assunto muito legal. E eu acho que tem que começar arrumando o seu armário. Limpando o máximo que puder. E deixando, assim, as coisas que realmente você usa. Ou que você quer usar. Isso eu tento fazer no meio com frequência. Nem sempre consigo. Mas, assim, ajuda muito quando eu faço aquela limpa. Outra coisa que eu gosto muito. É aprender a ler revista de uma maneira diferente. Isso vale para a revista e para o Instagram. Porque, às vezes, a gente vai passando muita informação. E, tipo, eu gosto de olhar a revista. Sei lá, tem uma matéria sobre calça vermelha. Se eu tenho uma calça vermelha no meu armário que eu gosto. Ou uma peça que eu estou querendo usar. Tipo, um poncho. Eu vou, marco. E vou rasgando as páginas da revista. Ou dando print screen nas fotos do Instagram. E eu guardo. Eu tenho uma gaveta que eu jogo as folhas. E tem uma pastinha no celular. Que eu guardo as fotos. Isso me ajuda muito. Porque, às vezes, você está sem inspiração. Aí você quer usar uma blusa igual a Rolê. Aí você vai lá no seu arquivo lá de fotos. Eu até recortei. Fiz um livrinho das páginas de revista. Depois eu coloco aqui para vocês. E aí você vai lá e pega a inspiração. Então ajuda muito, sabe? Às vezes é uma combinação de cores que eu gosto na foto. Não é nem a peça específica. Então isso ajuda bastante. E outra coisa legal. É tipo, você quando for comprar roupa. Ou se tiver uma marca que você goste muito. Sei lá. Farm, animale. Que tem um style muito legal. Pega o lookbook. Guarda o lookbook da marca. E é uma boa fonte de inspiração também. Arroba Celis Fabrícia. Você pensa em morar fora de Pernambuco? Não, não penso. Eu já tive, no começo do blog, convites, assim, até de revistas daqui. Para vir trabalhar aqui em revista. Aliás, em site. E até fiquei super tentada a vir. Mas aí meu pai me deu o conselho de eu focar no meu negócio. Que na época já era o blog. E estava crescendo. Então foi uma ótima escolha que eu fiz. Eu gosto muito de morar em Recife. Primeiro porque Pernambuco é um estado que está só crescendo. Então tudo tem lá em Recife. Inclusive as marcas gringas estão todas lá. Mas principalmente porque eu amo morar na praia. Amo morar perto da minha família. E eu acho que morar fora do Eixo Rio São Paulo. Me obriga a ter um olhar diferente das coisas. Então assim, é legal porque eu vejo coisas diferentes de gente que mora aqui. Que também é ótimo. Eu tenho que vir muito, né? Para ir para os eventos. Para eventos de moda. São Paulo Fashion Week e tal. Tudo acontece aqui de importante. Mas Recife é muito rico culturalmente. Assim, Pernambuco é muito rico. E eu adoro morar lá. Então não tenho plano de morar fora. Depois de conhecer praticamente todo mundo. Mais ou menos. Ainda falta muito. Qual lugar que você não conhece, mas gostaria de conhecer? Olha, eu gostaria de conhecer mais da Ásia. Que eu só fui para a Coreia. Eu amei. E eu queria conhecer mais. E eu queria ir na Austrália. Porque eu acho que... Eu queria pisar em todos os continentes, pelo menos. Então falta ir por lá ainda. Arroba Ramon F. Cami, como você começou a contratar pessoas para o time GE? E como foi quando ganhou o primeiro convite para um desfile bafo? Vou começar pelo primeiro convite. Eu tenho um tio. Eu tenho família em Salvador. E o meu tio é amigo de uma pessoa de lá. Que é muito amiga da irmã do Paulo Borges. Que é Graça Borges. E eu sempre queria ir para o São Paulo Fashion Week. E que não tinha convite. Aí eu pedi para esse meu tio falar com essa pessoa. Que falasse com a outra pessoa. Para pedir meus convites. E eu estava em São Paulo fazendo um curso no Senac. E ele conseguiu. Eu estava bem na época do São Paulo Fashion Week. E aí eu fui lá buscar os convites que ele tinha liberado para mim. E era um bolo, assim, desse tamanho. Eu tinha até repetido. Tipo, sei lá, Oscar. Ele tinha vários. Era muito convite. E aí eu pulei de felicidade, né? Porque era tudo que eu queria. Então foi ótimo. Porque aí eu fui. Passei. Fui todos os dias no São Paulo Fashion Week com uma amiga. E foi incrível. E eu acho que atualmente um desfile que eu nunca... Tipo, que era muito longe para mim imaginar. Era o desfile da Chanel. E que eu já fui. Duas vezes. E é realmente um sonho. Porque é um desfile que todo mundo fala. Todo mundo comenta. E que todo mundo de moda do mundo todo vê as fotos. E você está lá e vê ao vivo. É, tipo assim, incrível. E como eu comecei a contratar pessoas para o GE. Deixa eu lembrar. No início... Na verdade eu lembro bem. No início eu fazia tudo sozinha. Então imagina. Além de escrever os posts. Eu via e-mail. Respondia e-mail. Abri minha empresa. Tirava nota fiscal. Fazia cobrança. Fazia tudo sozinha. Então tinha dia que, de fato, eu sentava. E chorava de desespero. Tipo, quando não chorava, gritava. Porque era muito desesperador. Ter muita coisa para fazer sozinha. E aí chegou num ponto que ou eu delegava as funções que eu não gostava e não sabia fazer tão bem. Ou ia começar a prejudicar a parte do criativo. Que era o que eu mais gosto de fazer. Que é criar conteúdo. Post, vídeo. Enfim. Conteúdo no geral. Então eu contratei um comercial. Para começar a ver essas coisas dos clientes. E uma pessoa para cuidar do meu financeiro. E aí hoje em dia a gente tem um comercial. Duas pessoas de financeiro. Carol é comercial. Tem duas pessoas de financeiro. Mônica e Manu. Andressa que me ajudam no conteúdo. E equipe fixa são esses. E aí tem assessoria de imprensa. E pessoas que me ajudam com vídeo, com foto. Mas que varia de acordo com a disponibilidade deles. E das viagens e tal. Arroba Raul Carvalho. Que eu adoro. Do Camila Coutinho Lovers. Ele perguntou. Cami, você pensa em escrever um livro? Penso. E isso talvez aconteça. Comece a acontecer. Porque dá trabalho. Em breve. Mas é uma coisa que eu penso. Eu já tenho mais ou menos uma ideia. Mas eu não vou contar muito. Senão vai ficar sem graça para vocês. Tá? Mas é uma coisa que eu penso. Arroba o Arthur. Com H. Como foi ganhar o prêmio? De melhor blogueira da quem? Conta tudo, KKK. E o que achou da mobilização dos seus fãs? Gente. Para mim foi muito importante esse prêmio. Porque é uma revista que eu amo. É uma editora que eu respeito muito. Editora Globo. Então, tipo. Ganhar um prêmio de melhor blogueira. Junto com o melhor jornalista William Bonner. Tipo. Surreal. Foi uma coisa que eu queria muito. E que graças a vocês eu consegui. Porque foi uma super mobilização de voto. Fiquei muito feliz, assim. Porque eu vi o quanto tem gente que torce pelo blog e que também queria isso. Então, quando eu ganhei, que eu postei, tipo, os comentários, eu fiquei muito feliz. Então, todos os arrobas. Camila Consume Lovers. Camila Flawless. Eu amo os nomes. Camila Destruidora. Todos os Camilas que me ajudaram e se uniram. Que é o melhor, né? Porque podia ser todo mundo, né? Brigado ou disperso, sei lá. Mas vocês são muito amigos. Isso ajuda muito. Então, foi muito legal ganhar esse prêmio. Muito obrigada pela ajuda de vocês. E da minha sogra também, que votou muito. Vamos para a próxima pergunta. Raul, de novo. Você já se surpreendeu com alguém dizendo curtir e conhecer o seu trabalho? Alguém que você admira, que não esperava? Sim. Muitas. Então, tipo. Todas, assim. Costanza Pascolato. Em palestra, ela já falou que adora o Garotos Estúpidos. Ela sempre comenta, assim, muito. Então, eu fico muito feliz. Porque ela é ícone, né? Maria Prata também. Que quando eu fiz um estágio na RG Vogue. Que eu ajudei a cobrir duas temporadas de São Paulo Fashion Week. Na época, ela era editora... Tipo, ela era chefona da Vogue. E eu ficava super, assim, feliz de estar perto dela. De estar acompanhando aquele trabalho que ela fazia. E ela me entrevistou um dia desse para um programa que ela tem também no Globo. E foi incrível. Então, assim, ter o reconhecimento dessas pessoas é maravilhoso. A Man Repeller também, que é aquela blogger americana. Já falou que gosta do blog que conhece. Então, assim, fico sempre muito feliz. Arthur perguntou... O que o Diego faz que mais te irrita? Olha, quando eu estou com TPM... Aí, às vezes... Ele é muito bem-humorado. Eu também sou. Mas, quando eu estou com TPM, às vezes ele faz uma piada muito sem graça. Aí, eu fico muito irritada. E aí, eu, tipo, não rio. Eu olho, assim... E não rio. Aí, ele já sabe que não está num dia bom. E, às vezes, quando eu estou no computador muito concentrada. Tipo, ele chega do trabalho. Eu estou lá, tá, 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 fazendo post. Aí, ele chega e vem interagir. Tipo, não é o momento de interagir. Eu estou trabalhando. Aí, eu fico... Aham. Uhum. Uhum. Mas, também, ele logo percebe. Vai... Sei lá. Vai fazer outra coisa. Mas, ele não me irrita muito, não. Eu não sei se eu irrito ele. Tenho que perguntar para ele. Eu adorei as perguntas de Arthur. Então, eu vou fazer várias dele. O que você deu de presente para Diego no último aniversário dele? Você é boa para comprar presentes? Não, eu sou péssima para comprar presentes, principalmente para ele. Geralmente, eu erro sempre o tamanho. Porque ele é muito alto. Ele tem 2 metros e calça 45. Então, tipo, às vezes eu... Calça, eu já desisti de comprar. Porque sempre fica errado. Tênis, às vezes, eu compro. Uma vez, eu viajei e comprei 44. Porque, tipo, o tênis era muito bonito. Estava na promoção e só tinha esse. Aí, eu comprei. Ele teve que dar um jeito para o pé dele caber. E... Geralmente, eu dou a parte de cima. Que não tem muito erro. Mas, assim, às vezes, eu acerto. Nesse último aniversário, eu acertei bastante. Mas, eu dei para ele, de Natal, umas roupas. Mas, ele amou uma calça de moletom para ele viajar. Que eu comprei. E um relógio de aniversário de casamento. E, nesse aniversário, eu acho que eu não vou dar nada. Porque a gente está reformando apartamento. Está comprando várias coisas de apartamento. Aí, a gente combinou de cada um não dar presente para o outro. Aí, a gente vai dar em tinta, em revestimento, em móvel. Que aí, fica melhor, né? Camila, você já sofreu por amor? Todo mundo já sofreu por amor. Mas, eu tenho uma história muito engraçada. Quando eu dei o meu primeiro beijo, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Lógico que você fica, né? Gostando de quem você dá o seu primeiro beijo. Qualquer pessoa que fosse, você ia ficar gostando. E aí, rolou. E, logo em seguida, a gente foi numa turma enorme para o cinema. Nunca mais vou esquecer isso. Porque foi um fora, tipo, muito... Uó! E aí, fomos em turma, em gangue, para o cinema. E fica, tipo, duas filas, né? Um monte de gente. Aí, veio um amigo em comum perguntar. Ei, tu quer ficar com o fulaninho de novo? Aí, eu... Ai, não sei, quero. Bem assim, bem direta. E aí, ele foi lá dar a resposta para o fulaninho. Só que o fulaninho desistiu de ficar comigo. Tipo, na frente de todo mundo. Eu acho que ele, sei lá, gostou do filme. Queria assistir o filme. E desencarnou de ficar comigo. E foi horrível, né? Porque eu levei um fora na frente de todo mundo. E fiquei com cara de pastel. Mas, assim... Tudo bem. Eu superei rápido. Não sofri muito, não. Mas foi uma coisa que me marcou. Como foi fazer intercâmbio? Quantos anos você tinha? Para onde você foi? Quanto tempo ficou lá? Recomenda? Várias perguntas e uma só. Olha, meu primeiro intercâmbio. Fui para Montreal. Passei seis meses lá na época do high school. Fui com 16 anos. E foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida. Eu gostaria de ter ido duas vezes. Tipo, com 16. Depois que eu terminei o colégio. Assim, já a maior de idade. Mas, assim, eu amei de qualquer maneira. Porque era um lugar completamente diferente do que eu já tinha ido. Era muito frio. Eu cheguei lá com menos 30. E eu me diverti muito. Tipo, eu ia para todas as festas. Ia para a balada. Fiz compras lá. Bastante. Meu cartão foi até bloqueado. Meu pai, na metade da viagem, falou. Não tem mais cartão. Tipo, se vira. E deixa eu ver. Coisas legais. Os meus pais eram bem mais velhos. Assim, eram aposentados. Era uma filipina e um britânico. Um inglês. E a minha irmã depois foi. A minha irmã Bruna. E ficou nessa mesma casa. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu amava. Super indico. É... Faria de novo. E tudo. E aí, depois. Eu acho que com uns... Sei lá. 19, 20. Eu pude ir para a Argentina. Fiquei lá um mês. Eu e minha irmã fomos juntas dessa vez. Para fazer curso de espanhol. Então, a gente ficou um mês fazendo espanhol tipo intensivo. Que foi ótimo. Eu aprendi bastante. Aprendi a falar muito bem. Mas depois a escrita eu esqueci. Porque você acaba que não pratica muito espanhol. E... Deixa eu ver. Teve outro intercâmbio, né? Esses dois foram mais curtos. Que eu fiz. Que foi para Nova York. Eu passei um mês. Eu e Diego morando no apartamento. E eu fiz FIT. Que é... Eu fiz dois cursos no FIT de moda. E fiz inglês para negócios, né? Business English. Que foi ótimo também. Diego também fez esse curso de inglês. E para ele foi incrível também. Porque ele não fez intercâmbio. Então, foi ótimo esse cursinho rápido que ele fez. Super indico. Inclusive, todos esses meus três cursos. Eu fiz pela STB de Recife. Um beijo, Marina. E ela foi super fofa. Ela organizou todos os intercâmbios da minha família. Super indico também. O blog é direcionado para meninas. Mas como é ter meninos acompanhando também? Olha, realmente. Eu notei que tem muitos meninos que acompanham. Na época eu cheguei... Na época. Há um tempo atrás eu cheguei a ter uma coluna masculina dentro do blog. Mas eu acho que talvez não era o timing certo para essa coluna. Porque eu vejo que hoje em dia tem muito mais meninas assim. Tipo, querendo saber de moda. E meninos que tem blog de moda. Tem Instagram. Tipo, está crescendo muito. Tem o Cadu Dantas. Tem Gabriel Gontijo. Tem o Bruno Calassa de Fortaleza. Então tem toda uma comunidade de blogueiros masculinos agora. E eu estou até com vontade de trazer mais coisas masculinas assim para o blog. Tem que pensar em que maneira e em que linguagem. Mas eu amo ter meninos me acompanhando. Muito, muito obrigada. Agora eu estou até parando de falar oi meninas no vídeo. Porque eu sei que tem muitos meninos por aí também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Pelo que eu vejo por aí, as meninas repetem bastante. Então, tipo, posso fazer uma outra versão com mais perguntas com assuntos diferentes. Se vocês quiserem deixar mais perguntas, podem deixar aqui nos comentários. E é isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo para mim, por favor. E se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo novo toda semana. Pelo menos um vídeo. Às vezes dois, às vezes três. Então se inscrevam aí. Eu vou adorar. Um beijo e até a próxima.